Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o pessoal, é Fábio Sorata e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre dicas para você estar montando o seu deck de comando E500 então fica ligado e tem algumas dicas aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar no momento que você estiver criando o seu deck antes da gente começar a falar dessas dicas, eu tenho dois recadinhos para vocês o primeiro recadinho, recadinho de sempre, se você quer comprar cartas ditas nesse vídeo e em outros vídeos aqui do canal recomendo você procurar a Margedon Card Shop, loja parceira aqui do canal que nos atende super bem tem uma entrega super rápida e ainda tem desconto de 5% a 15%, o que é uma maravilha, tá bom? vou deixar o link da Margedon aqui embaixo, passa lá e dá uma olhada o segundo recadinho é para você que quer participar de um campeonato de comando E500, tá? tá rolando aí as inscrições do maior campeonato de comando E500 online do mundo, tá? feito pelo pessoal ali da CBH Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar olhando nas regras e se inscrever corre lá, porque você só pode se inscrever até o dia novo, tá? e vale muito a pena, Sorata, não tem um deck competitivo, devo participar? não tem um Commander 500, devo participar? se você não tem um deck competitivo ou não tem um deck ali de Commander 500, eu recomendo você adaptar um deck seu participar pelo menos para ganhar experiência, é de graça a inscrição, tá? eu vou deixar tanto link aqui da Margedon aqui embaixo, para você ir lá e comprar os singles que estão voltando para a sua coleção para o seu deck, dar aquela melhoradinha, para estar participando no campeonato de comando E500 eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês corrigerem lá e se inscreverem no campeonato, porque vale muita coisa, tá? bom, você deve estar se perguntando, e o que é Commander 500? Commander 500 é um formato de Commander, onde você tem que criar o seu deck ali, no valor de até 500 reais, fora o comandante, tá? é um formato extremamente competitivo, aonde os decks tem uma estratégia definida para chegar-se à vitória, tá? você vai ter geralmente 2, 3, 4 combos ali dentro do deck, você vai ter um deck construído ali com tutores com cartas que fazem você controlar o jogo, ou até mesmo comprar muitas cartas para poder chegar a sua link ou a sua vitória o quanto antes, tá bom? Sorata, o formato é tóxico porque é competitivo, nada a ver, competitividade não tem nada a ver com toxicidade, tá? eu acho que até falei, acho que falei certo, tá? toxicidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente tóxica vai ter em qualquer formato, seja no formato for fun ou no formato competitivo. Dito isso, vamos deixar de enrolação, bora começar o nosso vídeo. Bom, galera, quando a gente fala aí de dicas, a primeira dica que eu tenho que falar para você quando você for montar o seu deck é você respeitar ali o meta da sua região, tá bom? Ah, Sorata, como assim respeitar o meta da minha região? Possivelmente você deve jogar com alguns amigos, né? Ou em alguma loja, e essa loja possui sim um meta, tá? Você tem que reparar o meta dessa loja que você joga, ou entre os amigos ali que você joga, para você estar montando o seu deck de Commander 500. Não adianta nada eu falar para você, olha, monte um deck de Kinan, como esse aqui. E você vai lá, começa a montar o deck, começa a trabalhar em cima do deck, gastar em cima do deck, e vai jogar na região, e o meta da sua região é cheio de stacks, cheio de coisas que vai cair reitiando o Kinan, tá? Você literalmente vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir jogar. Então, quer montar um deck de Commander 500? Primeira coisa que você deve reparar é o meta da sua região. Repara o meta, e a partir daí você comece a montar o seu deck ali de Commander 500. Bom, primeira dica já foi, tá? Respeite o meta da sua região. Segunda dica aqui é sobre a criatividade. Como assim, Zorata, criatividade? Quando você vai montar o seu deck de Commander 500, é muito comum, mas é muito comum mesmo você querer montar um deck ali com coisas que você goste, tá? Ah, Zorata, mas eu não posso montar com coisas que eu gosto. Obviamente você pode, tá bom? Mas o que eu recomendo é, quer montar um deck de Commander 500? A primeira coisa que eu falo pra você fazer é procurar comandantes que tenham resultado dentro do Commander 500, tá? Não adianta nada você literalmente... Ah, não, vou montar um Commander 500 aqui, um comandante do zero, que eu vou sair disparada... Não vai, tá bom, galera? Você não vai conseguir ótimos resultados assim de início. Obviamente você vai ter que entender o método do Commander 500, tá? Você vai ter que entender os comandantes do Commander 500. Aí sim, eu até recomendo depois de você conhecer essas coisas, você começar a ter um pouco mais de criatividade, pegar um ou outro comandante que foge ali da curva, tá bom? E tentar criar alguma coisa pra poder alcançar resultados diferentes, tá bom? Agora sim, o que eu recomendo é, quer ter uma assinatura sua dentro do deck de Commander 500? Faz que nem eu. Primeira coisa que eu fiz aqui, ó, quando montei o meu Kinan, basicamente é um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas tem umas coisinhas ali de criatividade que eu coloco dentro do meu deck de Kinan. Vou dar um exemplo. Jinjin Taxi Tirana. É uma carta que eu gosto de jogar e tá dentro do meu deck de Kinan. Por quê? Porque não foge muito da temática do meu comandante, tá? É uma criatura que não é humana, então vai casar com a habilidade do meu comandante. Eu consigo colocar ele na mesa com a habilidade do meu comandante. Ele me ajuda a controlar a mesa, tá? Ele faz ali eu criar cópia e já ter fatos, feitiços ou mais, então ele tá dentro ali da temática do meu deck. Eu fui um pouco, eu acredito que eu fui um pouco criativo colocando ele, tá bom? E não mudei tanto ali a proposta do deck em si, tá bom? Então, quer ter criatividade? Tenha. Vai montar, vai inventar a nova roda? Não faça isso, porque às vezes você não vai ter um deck tão bom e vai acabar ficando frustrado. Essa é a verdade, tá? Porque não vai conseguir alcançar ali resultados maravilhosos, tá? Próxima dica aqui é em relação ao comandante, tá bom? Eu acho que já tá falando um pouquinho sobre o comandante aqui em relação à criatividade, mas eu quero destacar isso pra vocês. Quando você for escolher um comandante, não existe uma regra específica. Escolha tal comandante, porque esse comandante vai ter resultado. Não, esquece isso, tá bom? O que eu recomendo é você escolher um comandante ali que você saiba que já teve resultados positivos dentro do Commander 500, tá? Aí você fala, ah, Sorata, mas por que isso? Porque realmente não adianta nada você escolher um comandante que ninguém conhece, que ninguém nunca ouviu falar e tentar criar um deck com ele. Aí você vai acabar caindo no nosso segundo item em relação à criatividade. Você vai escolher um comandante que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, que não tem resultados dentro do formato, vai querer montar alguma coisa com ele e vai acabar frustrado, porque às vezes ele não vai conseguir aquele resultado que você queria. Obviamente você pode até escolher um comandante aí, tá? Criar um deck e ter excelentes resultados com ele. Mas geralmente vai ser exceção, vai ser uma ou outra pessoa que vai conseguir esses resultados aí de modo geral, tá bom? No geral, sim, o que eu recomendo pra você é, vai escolher um comandante? Escolha um comandante que você já viu que ele foi campeão aí dentro do formato Commander 500, onde o pessoal já obteve resultados com ele. Obviamente você vai ter que aprender a pilotar aquele comandante, aquele deck daquele comandante, tá? Não é fácil, mas com o tempo você vai adquirindo experiência e você vai conseguir tirar isso de letra, tá? Então, a nossa terceira dica foi em relação ao comandante. Aí vem a quarta dica, respeite a estratégia do seu comandante. Como assim, Solata? Respeite a estratégia do seu comandante. Vamos voltar aqui pro nosso amigo Kinan, tá? Nosso amigo Kinan, ele tem basicamente duas habilidades. A primeira habilidade ali, toda vez que você for gerar mana, né, que não seja fonte de um terreno, ele vai gerar uma a mais. E a outra habilidade dele, ele vai ali olhar cinco cartas do topo do seu grimorio e vai poder colocar um não humano em campo. A ideia é respeitar a estratégia do meu comandante. Não adianta nada ter um Kinan e não ter cartas que vão gerar mana dentro do meu deck. Aí eu coloco, sei lá, duas ou três cartas que geram mana além dos terrenos. Você entende que não vai casar muito bem com a estratégia do meu comandante. Onde eu preciso gerar mana, onde ele me faz gerar mana. Obviamente, eu tenho que respeitar isso. Ah, Solata, mas beleza. Aí você coloca muita mana. Outro detalhe do Kinan, por exemplo, na sua segunda habilidade, tá relacionada aos não humanos. De que adianta eu colocar, sei lá, 20 humanos no meu deck de Kinan e ter três criaturas que não sejam humanos? Obviamente, eu ativo a habilidade dele e eu vou pegar muito mais humano do topo ali e não vou conseguir colocar em campo. Então, de certa forma, eu vou acabar não respeitando a estratégia do meu comandante. Então, você tem que respeitar, sim, a estratégia do seu comandante. Se você pegar qualquer deck que tem aí pela internet e ele tem uma lista ali fechadinha, tente entender a estratégia do comandante pra depois você fazer as modificações. Pra você não fazer modificações ali muito absurdas ou modificações que não encaixam com a estratégia do comandante. Solata, você já fez isso? Sim, eu já fiz isso. Quando eu comecei a jogar com o Mander 500, eu comecei a jogar com a Cizai. A Cizai tem uma mecânica ali de tutorar cartas lendárias do seu deck, né, pro campo de batalha. Obviamente, eu errei muito, tá, porque ela é uma comandante de cinco cores e o que eu recomendo pra você é ter um comandante de um máximo, mas no máximo mesmo, três cores. O ideal seria duas cores, tá? Você vai falar, Solata, como você não respeitou ali a estratégia do seu comandante com a Cizai? Obviamente, no meu deck de Cizai, eu tinha, sei lá, doze cartas lendárias no deck e o meu combo ainda era um combo com cartas que não eram lendárias, tá? Então, de certa forma, ela até funcionou ali tranquilo, funcionou mais ou menos, tá? Mas na hora de fechar o combo, eu não conseguia tutorar com ela porque as minhas cartas não eram lendárias. E às vezes, eu precisava colocar cartas lendárias em campo pra ativar a habilidade dela, só que não vinha cartas lendárias porque eu não tinha a quantidade necessária no deck. Isso, às vezes, me atrasava muito, tá bom? Então, por experiência própria, respeite a estratégia do seu comandante, tá? Pega um deck, se você for copiar um deckzinho ali, pega um deckzinho fechadinho, entenda a estratégia do deck antes de fazer as modificações, tá? Aí vai entrar até aquela questão da criatividade. Se você entender a estratégia do seu deck, você consegue colocar uma outra carta ali que vai te representar, tá? De certa forma, você vai ser criativo e vai colocar essas cartas e vai fazer a diferença na sua play, tá? Entenda isso aí. Entenda a estratégia do seu comandante antes de fazer uma alteração. Essa dica, ela é muito boa, tá? Próxima dica aqui, devo ou não devo usar combos. O formato de Commander 500 é um formato competitivo, tá bom? E é um formato que em 99% das vezes o deck vai ter combo. Se você não usar combo, você pode acabar ficando um pouquinho pra trás, tá? Obviamente vai ter um outro deck ali, como por exemplo, nota que às vezes a galera não vai querer usar um combo. Vai tentar matar ali na agressividade, tá? Mas até na nota cabe sim um combo ali dentro do deck. Aí eu falo pra você, usar ou não usar combo? Obviamente eu vou falar pra você, use combo dentro do seu deck. Use um, dois, três no máximo, tá? Tenha uma estratégia definida no seu deck. Vai ter três combos? Tenha ali três combos definidos, onde você quer chegar nesses combos pra poder ter uma vitória, tá bom? Então, usar ou não usar combo? Use combo, use e abuse. Ah, Solata, mas aí é combeiro. Galera, o formato Commander 500 é um formato competitivo. Se você não usar combo, você acaba ficando pra trás, tá? Bom, galera, essas são as minhas dicas aí pra quando você for montar o seu deck de Commander 500. Como eu falei pra vocês, se você estiver ali na dúvida, se deve ou não deve participar do maior campeonato de Commander 500 online aí, eu já falo pra você, participa. Não tem um deck? Pega um deck seu, adapta ali, tá? Deixe no valor de Commander 500, tá? Deixe no formatozinho bonitinho. Um deck que possivelmente você já tem muito tempo que você pilote ele, tá? Que você pilota ele. E participe pra ganhar experiência, tá bom? Toda experiência é muito bem-vinda. E conforme você for evoluindo aí, você vai conseguir montar um deck mais forte, mais competitivo, tá bom? E se você não gostar do formato, é fácil, tá? Se você já tinha um deck e adaptou ele, você só volta o formato for fun. Mas eu recomendo muito porque eu tô gostando bastante. Competitividade é sempre bem-vindo entre os plays, faz a gente evoluir, tá bom? Abraço, aguardo vocês no próximo vídeo e fui!